MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. E pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. MÚSICA 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 O cinturião logo disse Este era o Filho de Deus Ficou três dias na terra Mas não ressuscitou Subiu ao céu triunfante E nossas culpas levou Agora vamos lutar Olhando só pra Jesus Que bom se todos olhassem Pra aquela cena da cruz O cinturião Deus se agrada Em ver seus filhos sendo provados Isto porque Ninguém melhor do que ele Sabe que É bom É bom para seus filhos Ninguém melhor do que Deus Sabe que as provas São edificantes Para os seus filhos Então Ele veio e fez a promessa Para Noé Noé Trabalhou cento e vinte anos Construiu a arca E na hora certa Entrou para a arca Entrou na mensagem Que ele Creu Isto Deve ser marcante Para cada um de nós Noé Entrou Por isso se abrigou Na mensagem Que ele Creu Agora Vamos ver as provas Assim que ele entrou na arca No dia seguinte Em vez de amanhecer Nublado Já com sintomas De Resposta De confirmação Daquilo que Deus Houvera falado Não A coisa estava Tão normal Quanto antes Tão seco O sol brilhando E nada Mudado Eu Para mim Existe um sinal Fora da arca Tremendo Era o comportamento Dos animais Que não entraram Na arca Que não foram Para a arca Porque os animais Irracionais Preveem O juízo Que está para vir Conforme já Expomos aqui O comportamento Das aves E do gado Lá na Índia Profetizando Anunciando Que Estava se aproximando A hora De Um grande terremoto E A palavra máxima No mundo da ciência Meteorológica Que é o Richard Ele diz Criticando Seu governo Para que Gastar Esse dinheiro Todo Com observatórios Para prever Sismos E terremotos Isso Só pode Ser observado Através Do comportamento Dos animais E das aves Então É certo Absolutamente Correto Que os animais Que não Entraram Na arca Tiveram Um comportamento De Prenúncio De aviso De desespero Mas A atmosfera O tempo Em si Continuava Normal Tudo Dizia Que eles Iam Rir Demais Do velho Caduco Então Não apareceu Nenhuma Nuvem Negra E o sol Brilhava Como sempre Noé Apareceu Na janela E disse Olhem Não há Uma só Nuvem Tudo Continua Normal Naturalmente Chegou O Incredo E disse A um dos Crentes Fabricados Ó Eu já Sabia Que tu Eras Um Daqueles Há uma Grande Decepção Aqui Um Desapontamento Enorme Sem Precedente Afinal Até Não é tão Ridículo Um velho Caduco Fazer isso O pior é Vocês Jovens Acompanharem Essa loucura Essa gente Mais nova Mais esclarecida Mais civilizada Acompanhar Essa loucura Essa mensagem Doida Hã? É isso? Veja só Como é A razão Do Incredo Pois Bem O Crente Fabricado Chega E diz Ó Senhor Dispense-me Unicamente O que Estava Me Animando Não Apareceu O que Me Animaria Me Daria Estímulo É Eu estou Precisando De um Bom Carismático Na minha Frente Para Me Entusiasmar Mas Isso Não Apareceu Um Artista Ali Na minha Frente Para Me Entusiasmar Eu Estava Precisando De Alguns Sinais Para Crer Eles Não Vieram Então A Única Coisa Que Tem Que Fazer Nesta Hora É Criticar É Sorrir É Zombar E E Até Mesmo A Acusar Agora E Noé Vamos Ver Noé Se Você Tem Fé Se Você Tem Virtude Se Você Tem Sabedoria Se Você Tem Paciência Paciência Piedosa Paciência Com Deus Meus Irmãos Meus Ouvintes Para mim Esses Sete Dias De Noé Dentro Da Arca Foram Mais Cruciais Mais Difíceis Mais Tormentosos Do Que Os 120 Anos Pense Bem A Hora Em que Estamos Vivendo Esse Momento Esta Hora Que Nós Estamos Vivendo Foi Almejada Foi Desejada Pelos Apóstolos Pelos Profetas É A Hora De Mais Rigor De Mais Exigência Da Fé Que Já Pode Ter Existido Neste Mundo É A Pior Era Que Já Existiu Em Toda Terra Porém Se Trata Da Mais Gloriosa Se Você Não Tiver Essa Estatura Do Varão Perfeito A Paciência Com Deus Você Vai Desanimar A Sara Olhava Em si Mesma Não Via Nenhuma Possibilidade De Ter Um Filho Afinal De Contas Ela Não Havia Perdido A Cabeça Abraão Olhava Para Ela Não Via Nenhum Potencial Pelo Contrário Se Esvaindo A Cada Dia Que Passava Aquilo Estava Morrendo Todas As Possibilidades Naturais Que Já Não Existiam Não Existiam Quando Deus Veio Agora Passados 20 Anos E Só Veio A Coisa Piorando Ficando Mais Velha O Abraão A Mesma Coisa Na Mesma Carreira Dez Anos Mais Velho Que Ela Veja Só Que 25 Anos Terríveis Cruciais Decisivos E Que Exigiu Paciência Paciência Com Aquilo Que Deus Prometera Esse É o Momento Que Nós Estamos Vivendo Gente É Isso Aí Só Contradições Você Diz Não Tem Nenhum Sinal Da Vinda Do Senhor Como Não Tem Eles Lá Não Tinham Nuvens Mas Nós Estamos Rodeados De Sinais Não Precisa Sair Fora Não Dentro De Casa Você Está Vendo O Sodomismo As Sodomitas Filhas Sodomitas Mães Sodomitas Pais Sodomitas Liga O Televisor Para Você Ver Como Está Cheio De Demônios Dos Dias De Noé Dos Dias De Sodoma E Gomorra Quer Mais Sinais Do Que Estes Entra Num Shopping Num Supermercado Deste Se Você Não Vê Isso Está Cego O Mundo Tem Cumprido As Escrituras Os Sinais Estão Aí Sua Mãe É Um Sinal Seu Pai É Um Sinal Sua Filha É Um Sinal Sua Mulher É Um Sinal A Igreja É Um Sinal Um Sinal Do Bem Ou Outro Sinal Tudo Está Aí Então Noé Qual É Sua A sua Explicação Agora Aqui Está Uma Cateia De Televisão De Rádio Televisão E Agora Você Vai Explicar Você Está Aí Dentro Dessa Coisa Com Essa Bicharada Aí Dentro Daqui A pouco Isso Começa Exalar Mal Cheiro E o Ministério Da Saúde Vai Ter Que Arrom A Arca E Solta Esses Bichos O Ibama Vai Ter Que Soltar Esses Bichos Viu Os Protetores Dos Animais Vão Ter Que Soltar Esses Bichos Aí Não É Ele Diz Olha Vocês Querem Saber Senhores Repórteres Senhores Intérpretes De Deus Entre Aspas Senhores PHDs Senhores Teólogos Se não Vem Hoje Virá Amanhã Se não Vier Amanhã Vem Depois Não Importa E Ninguém Vai Tirar Bicho Daqui De Dentro Não Ninguém Vai Tirar Ninguém Porque Ninguém Conseguirá Abrir Esta Arca Não Tem Nada Que Possa Romper Com Essa Mensagem Destruir Essa Construção De Deus Noé Só Nos Diz Uma Coisa Quando Foi Que Deus Te Disse Isto Que Vai Chover Veja Só Quando O Adverbo De Tempo Da Razão Quando Ele Responde Convicto Sereno Sóbrio Faz 120 Anos Não Foi Hoje Não Foi 120 Anos Atrás Que Ele Me Falou Isso E Eu Cri Cri Por Isso Fiz Cri Por Isso Preguei Cri Por Isso Falei Noé 120 Anos Tudo Bem Não Choveu Ele Marcou A Data Não Ele Não Marcou Data Eu Sei Que Quando Eu Pregar O Último Prego Eu Sei Que Quando Eu Beto Mar A Última Junta De Madeira Isso Eu Sabia Eu Entraria Para A Arca Como Estou Aqui Dentro E Agora O Que Eu Tinha De Fazer Eu Já Fiz O Resta Por Conta Dele O Resta É Por Conta Dele Minha Gente Está Escrito Quando Chegar O Último Eleito O Grande Mensageiro Irineu Disse Isto O Grande Mensageiro William Brana Disse Isto O Grande Lutero Martim Lutero Creu Nisto Que Quando Chegar O Último Eleito Virá O Arrebatamento Meus Irmãos Brasil Mundo Se Vocês Vêem Filmes Do Dilúvio A História Do Dilúvio É Aterrorizante É Horrível Aquele Juízo Caindo Sobre Aquela Humanidade Civilizada Mas Não Haverá Juízo Pior Pior Do Que O Arrebatamento Da Noiva De Nosso Senhor Jesus Cristo Por Que Será Tirado Da Terra Tudo Que Detém O Mistério Da Iniquidade O Mistério Da Piedade Que É Cristo Em Carne Cristo Em Sua Igreja Deixará Esta Terra Subirá Para as Bodas Do Cordeiro E Agora Quem Ficar Aqui Fique Sabendo É Milhares De Vezes Pior Do Que O Juiz Do Dilúvio Mas Graças A Deus Que Nos Dá Vitória Por Nosso Senhor Jesus Cristo E Nós Estamos Dentro Não Estamos Esperando Do Lado De Fora Estamos Dentro Com Mensageiro Da Era Com Espírito Da Era O Espírito Santo Nos Dando Paciência Mediante As Provas As Incoerências Os Desafios Que Vamos Ter Cada Dia Em Nossa Fé Deus Nos Abençoa Deus Te Abençoa Em Nome De Jesus Cristo Amém Quão Bondoso Amigo É Cristo Carregou A Nossa E Nos Mandar Que Levemos Os Cuidados Ao Senhor Falta O Coração Dorido Gozo, paz, consolação Isso é porque não levamos Prova a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor A Jesus refúgio eterno Pai, por pé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhe isso em oração E com seu amor não quero Mas terá no coração Cristo é verdadeiro amigo Isso prova nos mostrou Quando pra levar você O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo em vida e no futuro Ele podemos alcançar Cristo é verdadeiro amigo Cristo é verdadeiro amigo Quando pra levar você O culpado encarnou O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo em vida e no futuro Ele podemos alcançar O culpado encarnou Não fui careiro de Deus Que amado encarnou E não fui desejar O culpado encarnou Que amado encarnou E não fui desejar E não fui desejar E não fui desejar Obrigado.